TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Haroldo Correia de Oliveira Máximo é empoçado presidente do TRS Ará. Atenção eleitores, postos do TRE em shopping centers vão funcionar aos sábados. População do Parque Guardalajara recebe mediação itinerante em junho. Veja também a operação singular da Polícia Federal descobre fraude de hackers no exame de ordem da OAB. No programa de hoje você vai saber quais as vantagens da Previdência Complementar da OAB Preve e as dicas da nossa agenda com concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do Judiciário Brasileiro você confere agora no programa Mundo Jurídico. Olá, no programa desta semana a gente começa falando que tomou posse o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo. O desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo foi empoçado presidente do Tribunal Regional Eleitoral para o próximo bienio. A vice-presidência foi assumida pelo desembargador Inácio de Alencar Cortês Neto. Os dois já tinham assumido a corte interinamente em janeiro deste ano, quando a desembargadora Nail de Pinheiro Nogueira renunciou ao cargo para assumir a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Haroldo Máximo é especialista em direito processual penal, preside a segunda câmara criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, é professor aposentado da Universidade Regional do Cariri. A gestão terá como prioridade a conclusão da obra da nova sede do TRE e a criação de duas zonas eleitorais na área criminal para apurar crimes eleitorais. Os desembargadores irão comandar as eleições municipais de 2020. Um dos desafios será a conclusão do cadastro da biometria aqui em Fortaleza. De acordo com o TRE, pouco mais de 52% dos eleitores fizeram o cadastro. Nós fizemos um levantamento para atendermos a demanda, que o prazo fatal é 29 de novembro. E atendemos essa demanda, nós teríamos que fazer um atendimento em média de 6 mil eleitores por dia. E isso não tem acontecido, tem chegado a 1.500 eleitores. De forma que quando eu vejo com preocupação, eu quero dizer que estrutura tem, foram reabertos praticamente todos os postos que anteriormente funcionaram no ciclo anterior. A cerimônia de posse foi realizada na sede do Tribunal de Justiça do Estado e contou com a participação de diversas autoridades, como o governador Camilo Santana, o prefeito Roberto Claudio e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique. É importante sempre a gente respeitar e prestigiar as instituições que representam o povo cearense. E para mim, o TRE é uma das grandes instituições. O doutor Haroldo, ele é um homem que tem um serviço prestado, tem mostrado que a gente deve manter essa parceria. Ele esteve conosco na Câmara Municipal agora recentemente para apresentar os números, inclusive, da biometria aqui da cidade de Fortaleza e agora ele assume essa nova missão que é presidir o Tribunal Regional Eleitoral. O vereador Benigno Júnior também prestigiou a posse. O Poder Legislativo de Fortaleza está aqui na solenidade desejando boa sorte e que possa dar continuidade e as respostas à população de Fortaleza, principalmente nesse desafio que é esse período eleitoral, uma eleição nova, uma eleição 100% biomédica, sem coligações. E aí a gente está aqui para prestigiar esse evento. A Operação Singular da Polícia Federal prendeu cinco pessoas durante a ação de combate a crimes cibernéticos no último sábado. Foram encontradas fraudes bancárias com roubo de dados de cartões de crédito que envolviam a aprovação de candidatos na primeira fase do exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB e outros ilícitos. De acordo com a Polícia Federal, um dos hackers da quadrilha invadiu o sistema de informática da empresa responsável pela elaboração de concursos e cobrava valores em criptomoedas para aprovar candidatos que conseguissem chegar à segunda fase do exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Dos mandados de prisão, dois foram cumpridos em São Paulo, um na capital e outro em Santos. Dois no Rio Grande do Sul, em Santa Maria e Tapes, e outro no Ceará, aqui em Fortaleza. Os agentes também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão. A Ordem dos Advogados do Brasil vem desde setembro de 2018 colaborando com a Polícia Federal na investigação. A OAB já solicitou informações da PF sobre os autos e resultados da operação, identificou um ataque cibernético ao sistema da Fundação Getúlio Vargas, a empresa contratada para aplicação de exame de ordem, e está junto acompanhando as investigações e colaborando com mais informações. O programa Mundo Júri de hoje dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos ao cargo de Defensor Público-Geral do Estado do Ceará. A categoria escolherá quem o representará na primeira quinzena de outubro. Hoje nós recebemos a Defensora Pública, lotada no núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas, doutora Sandra Sá. Doutora Sandra, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. O prazer é todo meu. Inicialmente, eu gostaria que a senhora falasse aqui para os nossos telespectadores por que a senhora decidiu lançar seu nome ao cargo de Defensor Público-Geral do Estado do Ceará. É, Velti, eu fui presidente da Associação de Defensores Públicos por dois mandatos consecutivos, 2013-2014 e 2015-2016. Nesse período, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo político, conhecer a instituição de uma maneira ampla e conhecer, acima de tudo, os anseios da classe e da população carente do Estado do Ceará. Então, lanço meu nome nesse momento pela experiência que eu adquiri nesse período e por saber que o próximo bienio será um bienio muito desafiante em face à crise nacional que nós estamos enfrentando e em face da limitação orçamentária que a Defensoria Pública sofre nos últimos anos. Verdade, uma crise política e econômica. Exato. Doutora Sandra, qual o raio-x que a senhora faz da Defensoria Pública hoje no Estado do Ceará? A Defensoria Pública, ela teve avanços até 2015, mas nos últimos anos ela meio que estagnou, principalmente em face ao limite fiscal estabelecido no dia 21 de dezembro de 2016, que limitou a possibilidade de aumento do orçamento da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública teve um orçamento congelado no momento que o orçamento não supria as necessidades da população que é o nosso público-alvo e também não supria as necessidades da classe no sentido de valorizar o defensor público, no sentido de garantir a estrutura necessária para atendimento à população carente. Isso acabou prejudicando não só a instituição, mas principalmente aqueles que buscam, que precisam do acesso à justiça através da Defensoria Pública. Principalmente. Nos últimos dois anos nós não tivemos um crescimento efetivo da Defensoria Pública. Tivemos um concurso que foi homologado no final de 2015, que até agora não chamou todos os aprovados nesse concurso. Inclusive, os aprovados dentro do limite de vagas, que é um direito subjetivo, a nomeação, quando a pessoa é aprovada dentro do limite de vagas do edital, e até agora não foram chamadas todas as pessoas, não foram convocadas. Vai ser a primeira vez na história da Defensoria Pública que os aprovados no concurso não são chamados em sua totalidade. Tem, salvo engano, 30 aprovados agora. Em torno de 30, uma média de 30. Então, o número, o quadro atual hoje de defensores públicos no Estado do Ceará é insuficiente. Nós temos 134 defensores públicos na ativa, mas temos 467 cargos de defensores públicos no Estado. Temos 153 cargos vagos. Então, se nós chamássemos todos os aprovados no concurso, mesmo assim ainda seria necessário um outro concurso para preencher todos os cargos existentes na carreira. E mesmo assim, essa quantidade de cargos existentes não é suficiente para suprir toda a demanda da população cearense. Então, existem ainda comarcas aqui no interior do Estado descobertas. Com certeza. A maioria das comarcas do Estado do Ceará não conta com defensor público, tendo em vista que das 184 comarcas, apenas 46. Em torno de 26% das comarcas têm defensor público. Doutora Sandra, nós tivemos recentemente aí a emenda constitucional de número 80 de 2014, a chamada PEC das Comarcas, que ela previa unidades de defensoria em todas as comarcas do país. A senhora acompanhou de perto essa emenda constitucional. Queria que a senhora fizesse uma análise sobre essa PEC, mas logo após um breve intervalo. A prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Implantou os monitores dos postos de saúde. Fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os Núcleos de Desenvolvimento Infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar a Defensora Pública do Estado de Ceará, Sandra Sá, pré-candidata ao cargo de Defensora Pública Geral do Estado de Ceará. Doutora Sandra, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior, na realidade eu pedi que a senhora fizesse uma análise da Emenda Constitucional 80 de 2014, a chamada PEC das Comarcas. A Emenda Constitucional nº 80, ela determina, também chamada a Emenda Constitucional Defensoria para Todos, determina que no prazo de oito anos o Estado brasileiro coloque pelo menos um defensor público em cada município, em cada comarca do país. O que aconteceu? A Emenda é de 2014. Esse prazo se encerra agora em 2022. E nós temos que no Estado de Ceará, essa determinação constitucional ainda está longe de ser cumprida. Até porque o limite fiscal que foi estabelecido no final de 2016, barrou esse crescimento natural da instituição. Então nós temos hoje uma Emenda Constitucional Estadual que está em conflito com a Constituição Federal. E nós vamos buscar na nossa gestão que o reconhecimento da Constituição Federal seja de fato efetivado no Estado do Ceará. Doutora Sandra, o acesso à justiça é um direito, uma garantia fundamental. Está lá insculpido no artigo 5º da nossa Carta Magna. Qual a importância, qual o papel da Defensoria Pública para a concretização desse princípio fundamental? A Defensoria Pública é de fundamental importância na efetivação desse direito, tendo em vista que a Defensoria Pública é a instituição que foi criada pela Constituição de 88 exatamente para garantir acesso a direitos. Acesso a direitos é aquela parcela vulnerável da população brasileira, né? No caso da população cearense, aquela parcela que é mais carente de acesso a políticas públicas, de acesso a direitos. Então, na medida em que se dá o fortalecimento da Defensoria Pública, se dá a ampliação do acesso a direitos à população vulnerável. Doutora Sandra, qual o principal desafio da Defensoria Pública do Estado será hoje? A carência de orçamento. Nós não temos um orçamento suficiente para atender a demanda da instituição, para ampliar o quadro de defensores, que é o material humano que compõe a Defensoria Pública e sem o qual a Defensoria Pública não existe, né? Porque só existe instituição na medida que existem as pessoas que formam aquela instituição e nós estamos diante de um orçamento engessado. Doutora Sandra, eu gostaria que a senhora falasse um pouco agora aqui sobre a atuação da Defensoria Pública. Ela atua em diversas áreas, né? Seja na defesa do direito do idoso, da criança, né? Na violência contra a mulher. Queria que a senhora falasse um pouco mais para os nossos telespectadores sobre a amplitude de ações da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição para garantir o acesso à justiça. E quando se fala de acesso à justiça, eu não estou falando apenas do acesso ao poder judiciário, apenas por meio de ação. E sim o direito ao acesso à justiça no sentido amplo da palavra. O acesso a políticas públicas que tratam de saúde, a políticas públicas que tratam de reconhecimento do direito do idoso, da mulher, da criança e do adolescente. A toda vez que você pensar em direitos, você pensa na Defensoria Pública como um instrumento para viabilizar o acesso a esses direitos. Doutora Sandra, felizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença. Aqui de antemão, deseja boa sorte nessa empreitada. Obrigada. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Bem, eu quero falar principalmente, em especial, ao defensor e à defensora pública do Estado do Ceará. Nós estamos colocando o nosso nome à disposição da carreira, no sentido de que toda a nossa força de trabalho, conhecimento e experiência que nós adquirimos como representantes da classe, será utilizado como representante institucional para garantir uma amplitude do nosso serviço e uma maior valorização do defensor público, com o defensor e pelo povo. É assim que nós nos propomos a dirigir a Defensoria Pública nos próximos dois anos. Obrigado. E Beleza e Maia. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas, facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Implantou os monitores dos postos de saúde. Fortalece o programa Cresça com o Seu Filho. E o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os Núcleos de Desenvolvimento Infantil. E inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará informa que os postos de atendimento aos eleitores nos shoppings em Guatemi, Benfica, Parangaba, Rio Mar, Fortaleza, Rio Mar, Presidente Kennedy, Via Sul e Norte Shopping Jockey estão funcionando também aos sábados das 10h às 17h até o prazo final da revisão biométrica aqui em Fortaleza, 29 de novembro deste ano. O atendimento será feito prioritariamente para agendamento. Em caso de dúvidas, o eleitor pode ligar para o Disque Eleitor, que é o número 148. A decisão do presidente do Tribunal, desembargador Haroldo Máximo, e do vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Inácio Cortez, visa a ampliação dos horários de atendimento aos eleitores aqui da capital e o melhor acesso de quem trabalha ou quem estuda durante a semana. A intenção do TRE é evitar as filas no final do prazo de revisão biométrica, já que o comparecimento dos eleitores é obrigatório e quem não fizer terá o título cancelado, ocasionando consequências na vida eleitoral e cível do cidadão. Dos eleitores de Fortaleza, mais de 54% já fizeram biometria. Somente os shopping centers abrirão aos sábados, mas na capital são 12 os postos de atendimento aos eleitores, que vem realizando o recadastramento biométrico. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários, caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, ou a Bprev Ceará. O Plenário do Senado aprovou, no último dia 22 de maio, o desarquivamento da PEC 17, que propõe a criação das procuradorias municipais em todas as cidades brasileiras. E para falar sobre o tema, nós conversamos agora com o presidente da Associação dos Procuradores, da Administração Centralizada de Fortaleza, a PASSEFOR, também presidente da Comissão Estadual do Advogado Público da OAB Ceará, doutor Pedro Quariguazi. Doutor Pedro, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é meu. A gente tem essa oportunidade de conversar sobre essa necessidade da criação das procuradorias municipais. Doutor Pedro, inicialmente eu gostaria que o senhor situasse aqui os nossos telespectadores sobre a tramitação da PEC. Ela já passou pela Câmara de Deputados e também pelo Senado, é isso? A PEC inicialmente tramitou pela Câmara dos Deputados, Câmara Federal, foi aprovada apenas com o voto contrário do atual presidente Jair Bolsonaro, foi unanimidade da adequação e agora tramita no Senado. Foi aprovada em todas as comissões, foi aprovada em todas as instâncias do Senado Federal e ficou para votar no plenário. Acabou sem ser votado, foi arquivado pelo fim da legislatura e agora com a assunção dos mandatos dos novos senadores, a Associação Nacional procurou os senadores, inclusive os três senadores do Ceará e todos pediram e foi aprovado o desarquivamento agora no último dia 22 de maio. A proposta então, na prática, é dotar os municípios brasileiros de uma estrutura de procuradoria própria, é isso? Isso. A realidade que a gente encontra hoje é muito problemática. Os grandes escândalos em termos de quantidade de desvio da verba federal de educação em municípios que são transferidos, de educação em saúde, que são transferidos para os municípios são justamente decorrente dessa falta de controle. Os municípios não têm procuradoria, são advogados geralmente ligados ao prefeito ou nomeados por ele em cargos comissionados ou contratados. Escritórios. Escritórios que nem estão no município, geralmente estão na capital. Ou seja, não existe um controle, não existe a procuradoria, não existe ouvidoria, não existe corregedoria. E muitas vezes contratados sem licitação. Geralmente descontratados por dispenso de licitação. E por isso que graça nos municípios essa falta de controle do dinheiro. O senhor afirmaria então que essa medida, uma vez implementada, seria uma medida moralizadora no âmbito dos municípios? É essencial. O que acontece? Corre tudo frouxo, como diz a palavra popular, ninguém controla. Depois do desvio do dinheiro, depois da pessoa morrer no hospital por falta de médico ou por falta de remédio, ou não ter a aula, ou não ter a merenda, vem o Ministério Público fazendo o que é possível a ele, logicamente, correr atrás do prejuízo, aí prende prefeito, prende secretário, mas o dinheiro já foi desviado e a população... E sai perdendo. Sai perdendo e continua sofrendo e entra anos e sai anos. Entra prefeito e sai prefeito e esse quadro não muda, né? Doutor Pedro, realmente a falta de procuradorias é uma realidade preocupante para a gestão municipal no Brasil. O senhor poderia fazer aqui uma espécie de raio-x de como é que está essa questão hoje? Não só no Brasil, mas aqui também no estado de Ceará nós temos 184 municípios. Muitos desses municípios ainda não têm uma procuradoria? A grande maioria não tem procuradoria. Em termos de... são 184, em termos de 20 tem até... Só 20? Só 20 municípios mais ou menos têm de 184. No Brasil, dois terços não têm. No Nordeste, 85% não têm. Aí, de acordo com... vai para a região mais desenvolvida, aumenta a quantidade de procuradorias nos municípios. Mas mesmo assim, mesmo no Sudeste, uma grande quantidade ainda não tem. Então, a média nacional, a cada três municípios, dois não têm nenhum procurador concursado. Isso, com certeza, é altamente nocivo aos interesses da sociedade. Tendo em vista que essas pessoas que estão ocupando lá o cargo de procurador, são ligados e dependentes do prefeito, não é isso? São ligados. O cargo comissionado, para quem não conhece, é aquele que o prefeito nomeia e exonera sem nenhum requisito. A bel prazer... A bel prazer dele. Então, se eu tenho um cargo comissionado, que acontece demais, como é que eu posso dizer não para o prefeito? Ou dizer que ele não faça isso? Ou dizer que ele não pode fazer? Eu vou dizer sempre sim, 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 senhor. Porque o meu emprego depende dele. Doutor Pedro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora aqui sobre o papel do procurador municipal. A importância da procuradoria. Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho. Passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Implantou os monitores dos postos de saúde. Fortalece o programa Cresça com o Seu Filho. E o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os Núcleos de Desenvolvimento Infantil. E inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Associação dos Procuradores da Administração Centralizada de Fortaleza. A PASSEFOL, doutor Pedro Pariguazi. Doutor Pedro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior. A importância, eu pedi que o senhor falasse um pouco sobre a importância do procurador municipal. O procurador municipal é que deve fazer o controle da legalidade prévia da administração municipal. dizer e dotar o prefeito das condições de projetos de lei que sejam viáveis ao município. fazer o controle prévio da legalidade, fazer o controle do bom uso do dinheiro público. Por isso é tão essencial para os municípios. O que a PEC prevê? Prevê que os municípios têm que fazer concurso para procurador. Não se pode ter um município que, mesmo pequeno, recebe uma demanda muito grande de dinheiro, um volume muito grande de dinheiro, de transferências constitucionais para a saúde, educação e outros, não ter controle algum. A aprovação dessa PEC, então, ela, sem sombra de dúvida, ela adotará os municípios de profissionais independentes, concursados e de qualificação técnica necessária, né, para garantir a transparência devida. Sim, o procurador é o parceiro da sociedade, o parceiro do Ministério Público e o parceiro do Tribunal de Contas. Hoje se vê o Tribunal de Contas correndo atrás dos prejuízos, o Ministério Público correndo atrás dos prejuízos, mas isso nunca mudará. Mudará, como nós falamos, a realidade dos municípios, porque sempre se corre atrás do prejuízo. Ao invés de primeiro fazer a prevenção, para realmente modificar, não se pode, a gente vê municípios e municípios, entra, como eu disse, entra ando, sai ando, entra governos de esquerda, da direita, do centro, e a população continua desassistida. Doutor Pedro, eu gostaria de trazer aqui à discussão os dados do primeiro diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil, elaborado pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Segundo esse diagnóstico, 66% dos municípios de todo o Brasil não têm procuradores municipais concursados, ou seja, das 5.570 cidades brasileiras, 3.677 não possuem sequer um procurador de carreira. Como o senhor avalia esses dados? Além desses dados, é interessante que, dois pontos essenciais, nos municípios que não têm procuradores concursados, pagam procuradores comissionados ou advogados contratados de escritório, um valor maior do que a média dos procuradores concursados, e, justamente, nos municípios que têm procurador concursado, são aqueles que têm o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, maior. Ou seja, ter procuradoria é essencial, inclusive, para desenvolver o IDH. Então, os municípios que não têm procuradores, pagam mais que se tivesse procuradores concursados, e têm um IDH menor, justamente por essa falta de controle. É verdade. Doutor Pedro, quais são as expectativas no que diz respeito à aprovação da PEC 17? A aprovação da PEC, como tudo na política, depende do envolvimento da sociedade. A gente colocamos a sociedade para que encaminhem questionamentos. Só depende da vontade dos senadores. Nós agradecemos os três senadores, doutor Tasso, doutor Cid, doutor Eduardo Girão, que pediram o desarquivamento. Estão engajados nessa luta. Precisamos agora do engajamento final, que realmente pedir que seja colocado em plenário. Essa medida aqui, para mim, é a maior moralizadora dos municípios, que realmente têm um controle pelas procuradorias municipais. Então, está se aguardando apenas a deliberação do plenário e a inclusão em ordem do dia. Isso, que isso depende do presidente, do senado e do colégio de líderes. Realmente pedir, pautar e aprovar. Então, Pedro, eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre a procuradoria do município de Fortaleza. Como é que ela está estruturada? O quadro de procuradores é suficiente para um município de tanta relevância? Não. O Fortaleza tem menos procuradores que o Berlândia. O Berlândia tem 600 mil habitantes, o Fortaleza tem quase 3 milhões. Nós sofremos de carência de profissionais. O prédio também é muito antigo. Existe uma carência estrutural de equipamento e de servidores. E isso causa um prejuízo diário no município de Fortaleza, porque deixa de obter, muitas vezes, um retorno financeiro, a partir da busca de execuções fiscais, como também, às vezes, impede o desenvolvimento de trabalhos preventivos, de questão ambiental, urbanística da cidade. Não tem esse acompanhamento necessário pela falta de profissionais. E isso representa, com certeza, melhorias para a sociedade. Uma procuradoria forte consegue preservar o meio ambiente, combate o mau uso do dinheiro público, previne a perda do patrimônio, a perda de ações judiciais e arrecada mais. Segura a execução de políticas públicas. Exatamente. E eu não lembro, recentemente, de concursos para a procuradoria no âmbito do município de Fortaleza. Quando foi o último concurso? Teve um concurso agora em 2018, começou, terminou em 2019. Mas, existem 20 vagas e foram preenchidas só 5. Então, temos ainda 15 vagas. 15 vagas. Chamaram 7, mas 2 se aposentaram. Ou seja, efetivamente, só chamou 5. A gente dialoga com o prefeito, mas, infelizmente, o prefeito ainda não entendeu a importância que se você gasta a procuradoria, não é gasto, é investimento. Porque cada real que você aporta na procuradoria, você, além de arrecadar mais, você deixa de sair. Porque os procuradores conseguem acompanhar processos, diminui a quantidade de condenações e o valor delas. Ou seja, tem um retorno para o próprio município. Imediato. Com certeza. Doutor Pedro, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que a PEC 17 realmente logre êxito, seja aprovada, dotando todos os municípios brasileiros de procuradoria própria. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade do Everton, aos telespectadores e dizer que, pedir que a sociedade se envolva de uma forma a dar condições de seus procuradores atuarem. Os procuradores são do município. Tem que deixar de ser procuradores do prefeito e passar a ser procuradores do município através dos procuradores concursados. Obrigado. Obrigado. Ivelize Maia. E neste mês de junho, o Núcleo de Mediação Itinerante do Ministério Público do Ceará vai atender a população do Parque Guardalajara, em Calcaia. O serviço vai ficar à disposição da comunidade em frente à escola 7 de setembro, na Avenida Dom Almeida Lustosa, 2322, sempre às segundas, quintas e sextas-feiras, das 8 da manhã até ao meio-dia. O objetivo da iniciativa é introduzir a mediação comunitária como uma maneira pacífica de resolver conflitos, O Núcleo de Mediação Comunitária Itinerante atua em um ônibus adaptado e oferece sessões para instruir os cidadãos sobre como agir em situações de resolução de questões difíceis, como problemas com a vizinhança, com familiares, dívidas, pensão alimentícia e outras coisas. Durante o primeiro semestre de 2019, a mediação itinerante já realizou 516 atendimentos, tendo neste ano já passado pelos bairros Gerissat I, em Maracanau, e Araturi, em Calcaia. O projeto criado em 2015 é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Ceará, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará e o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos Intermunicipais e Interestaduais aqui do Estado. E chegou a hora de você acompanhar as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Procuradoria Geral do Município de Minas Gerais, inscrições até 23 de junho. Banco de Brasília, inscrições até 29 de julho. Concurso da Câmara de Parnamirim, Rio Grande do Norte, inscrições até 17 de junho. Procuradoria Geral do Município de Contagem de Minas Gerais, inscrições até 23 de junho. Prefeitura de São José do Rio Preto, São Paulo, inscrições até 28 de junho. Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, inscrições até 26 de junho. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 Digital, às quintas-feiras, às 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas e às terças-feiras, às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista o nosso programa também no canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo A emissora da Casa do Povo A emissora da Casa do Povo